Nós estamos em um momento crucial do mundo em que uma mudança ideológica está em curso. Mas o que é que está por trás disso tudo? E como o antigo sistema está tentando permanecer no poder, na verdade, algumas pessoas? Eu quero trazer aqui alguns pensamentos para vocês neste vídeo e mostrar como que as velhas táticas estão sendo utilizadas, para onde é que o mundo está rumando e por que nós temos que ter cuidado com as coisas que estão chegando. O tempo é de estar com os pés no chão e cada vez mais apegado ao Senhor, porque é Ele quem vai dar a palavra final, é Ele quem vai estabelecer a ordem final neste mundo. Porque o que nós estamos vendo agora é uma transição para que aqueles grandes enganos que as profecias nos dizem, por exemplo, nas profecias de Apocalipse, a questão da marca da besta, a questão do anticristo e tudo, isso tudo possa chegar. Então, as pessoas estão sendo meio que forçadas a irem para um outro lado desesperadas, clamando para que tais medidas sejam colocadas. Eu espero que você entenda a profundidade do conteúdo deste vídeo. Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações, tá certo? Para você não perder aqui os próximos vídeos. Eu quero começar com o seguinte. A pergunta, né? Quanto custa? Qual é o seu preço, né? Porque aparentemente Jack Black tem um. Jack Black, um ator, eu vou separar aqui a pessoa do ator e a visão ideológica dele, né? Ou não a visão, né? Mas Jack Black, ele mesmo com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, toda a destruição que foi colocada dentro do país e para o mundo através dessas políticas de Biden e de quem está por trás dele, mesmo assim Jack Black decidiu fazer uma campanha agora para Joe Biden. E fez um discurso viral, né? Atacando Trump, etc. Mas por que Jack Black? Será que é da essência dele realmente? Ele como um ator é um dos meus preferidos. Mas infelizmente, assim como a maioria dos atores de Hollywood, eles têm que defender tal sistema para que possam continuar fazendo sucesso. Porque eu vou te lembrar algo. Começou lá no Coliseu, em Roma, na Itália, a história do pão e circo. Os imperadores davam isso ao povo para que não tivesse motins, revoltas, não tivesse aquela insatisfação. Então, o circo era montado, batalhas, gladiadores, né? Tiraram vida também ali de cristãos, judeus e outros sem religião, escravos, etc. Fizeram de tudo ali para entreter, dar o que o povo queria e assim eles ficassem calados. E ali também tinha uma distribuição de comida, era de graça para entrar. E isso se estendeu pelos séculos. E hoje foi modernizado. Hoje tem os atores de Hollywood, tem os cantores. E muitos desses são alçados à fama justamente para que, quando chegar o tempo, esse aqui, por exemplo, de uma eleição, eles possam ser usados como os cabos eleitorais. É o caso, por exemplo, de Taylor Swift. Você acha que a fama dela recente é à toa? De repente, do nada, ela passou a ser motivo de matérias em todos os lugares, turnê para tudo quanto é lugar, a mídia massificando o nome dela. E adivinha quem ela apoia? Este sistema, Joe Biden e qualquer um que o sistema indicar. Estou entendendo? Então muitos são alçados à fama para cumprir esse papel. Não são mais que agentes políticos transvestidos de artistas. Entendem? Assim você pode levar para tantos outros. Você vê que teve também outros artistas durante esse ato de campanha, de arrecadação para a campanha de Joe Biden. O Obama estava lá, eu já vou te mostrar. Então é isso que acontece. Então a internet está falando. Qual foi o preço de Jack Black? Bom, eu fiz um texto aqui e eu falei o seguinte. A velha tática de usar famosos nas eleições começou. Agora o sistema profundo que usa Biden como testa de ferro ativou o uso dos famosos para angariarem votos da massa. O velho teatro, o pão e circo que começou em Roma, é usado e reutilizado por séculos. Só que neste ano, nem isso mudará o destino do que se aproxima. Grande parte da massa está cansada e o mundo está passando por uma mudança ideológica. O que isso quer dizer? Uma nova fase está chegando e está inteiramente ligada com as profecias. O que aconteceu na Europa se repetirá nos Estados Unidos e por inúmeras nações. Na União Europeia, o que ocorreu? A direita venceu as eleições e arrasou. O mundo está se preparando para os últimos dias. E agora aqui uma observação. Não é hora de ser fã cego de políticos, seja de qual lado for. E é lógico, muito do que virá será muito bom para aqueles que desejam justiça e estão cansados de tanta palhaçada. Mas tem algo profundo nisso, muito mais profundo. E eu termino o texto. Estão entendendo o momento e o que se aproxima? Eu quero que você comente aqui. Deixe a sua opinião nos comentários. É proposital tudo de ruim que vem sendo feito no mundo. Toda essa degeneração e suas agendas. Desta forma, farão as pessoas clamarem pelo que virá. Pois, como disse, estão cansadas de tanta palhaçada. Aos que têm fome e sede de justiça, o tempo da colheita dos malignos está chegando. Isaías 3,11 diz assim. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Essa é a palavra que eu deixei ali. Então, esse é o tempo que nós estamos chegando. E o que virá depois? Meus amigos, nós temos alguns eventos pela frente. Aqui nós vemos, por exemplo, no ato de campanha, Obama, Jack Black e o próprio Biden. Recentemente, quem fez um estrondo viral na internet? Jack Black? Foi à toa? Não, meus amigos. Tudo no seu tempo. Tudo muito bem pensado. A inteligência sendo usada por trás, promovendo esses caras, promovendo muitas coisas na mídia, para depois eles entrarem com um papel crucial. Aqui nós podemos ver um vídeo desse ato de campanha, onde o Obama tem que puxar o Biden pelo bracinho, para poder dizer, olha, chegou a hora e ele congelado lá mais uma vez. Então, é um senhor de idade que não está bem para exercer o cargo. E aí as pessoas perguntam, quem realmente está no poder? Está ali do lado dele. Na minha opinião, na minha visão, aquele que nunca saiu. Barack Hussein Obama. Então, ele está ali. E ele vai ali, levando o próprio Joe Biden. Mas, o que virá para que o mundo está sendo preparado para a grande redefinição e essa mudança que haverá? Olha aqui agora. O fim dos tempos não está mais batendo a porta. Eles chutaram e estão fervilhando de todas as direções, enquanto Mohammed bin Salman fecha um acordo com o petrodólar. Fecha o acordo, na verdade. O que é que está acontecendo? A velha ordem mundial está a retroceder rapidamente. À medida que estão em cursos preparativos para receber o vindouro anticristo. Viu para que o mundo está sendo preparado? E as pessoas serão forçadas a correr para quem virá. E talvez não haja lugar mais incendiário neste momento do que aconteceu ontem. Eles dizem aqui, né? Como contávamos. Como o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, optou por não renovar o contrato do petrodólar com os Estados Unidos. Algo que deu à América o domínio financeiro supremo em todo o mundo ao longo do último meio século. Então, estão entendendo aqui o que está acontecendo? A redefinição do mundo? Agora os Estados Unidos terão que concorrer com todas essas moedas, né? O ienio, o yuan, o euro e outras. A moeda do BRICS que está sendo lançada. Mas isso não é o pior. O que é o pior? O CDBC, com suas implicações de microchips implantáveis em humanos, está chegando como um trem de carga. Estão entendendo? Então haverá a redefinição depois de um grande evento no mundo, minha opinião, segundo o pautado nas profecias. E o que virá depois? Essa redefinição do sistema financeiro, né? Bom, é até o que eu falo, só uma pausa aqui, que eu deixo um link aqui na descrição, porque eu tenho uma escola digital agora. E eu quero te ensinar o que eu venho fazendo. Eu venho me preparando para esses tempos, né? Para as coisas que virão, porque até chegar o grande dia, nós temos que sobreviver. Nós temos que cuidar da nossa vida, termos nosso dinheiro para poder fazer nossas coisas, para a gente poder, vamos dizer assim, ainda ter realizações, como eu venho fazendo. E isso eu quero te ensinar e se preparar para esse momento. O digital será a diferença, gente. Então aqui no primeiro link na descrição, você vai falar comigo no WhatsApp. E eu vou começar a te ensinar como é que você pode fazer isso e se preparar para esses tempos. E como que você pode migrar para essa questão digital. Olha como tudo está ficando digital hoje, gente. A inteligência artificial avançando e as pessoas estão ficando para trás. O emprego sendo substituído. Então é hora de você usar tudo isso ao seu favor. E começar a trabalhar pelo seu computador ou pelo seu celular, como eu venho fazendo. De qualquer lugar do mundo ou até do Brasil. Tá bom? No final do vídeo eu te falo mais. Mas está no primeiro link na descrição. Você vai falar comigo no WhatsApp. Mas toda a prata e todo o ouro e todos os vasos de latão e de ferro são consagrados ao Senhor. Entrarão no tesouro do Senhor. Josué 619. O que ele está falando aqui? Mohamed Bin Salman faz anúncio impressionante de que a Arábia Saudita não renovará o acordo desde os 50 anos do dólar petrolífero com os Estados Unidos. Por que nisso, gente? O que é que está? Esse homem, Mohamed Bin Salman, ele é crucial também nesse contexto final em que envolve os políticos, a politicagem, as decisões. Quando ele entrar, da Arábia Saudita, quando ele entrar para o acordo de paz, e vai ser o que? Acredito eu no mandato de Trump. No retorno de Trump. Quando ele entrar no acordo de paz, caros amigos, a contagem regressiva vai começar. E nós veremos grandes eventos no mundo. É para esse tempo que o mundo hoje está sendo preparado. É por isso que está acontecendo toda essa mudança ideológica. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado porque as pessoas correrão de braços abertos para o outro lado. Porque é tanta degeneração colocada no mundo. E as pessoas estão clamando por alguém, por algo que faça parar tudo isso, por um sistema. Só que aí tem um problema. É onde virá também a maldade no meio disso tudo. Por muitos dos que estão causando também, usarão políticos enganosos. Que estarão espalhados em vários lugares. Quantos foram eleitos com pautas, por exemplo, conservadoras e traíram elas no Brasil? É disso que eu estou falando. Então serão eleitos, serão, prometerão isso, aquilo, em várias partes do mundo. Mas estarão fechados com um sistema que vai buscar devolver o poder à besta. E nós veremos muito em breve. O mundo está sendo preparado para a chegada do homem do pecado. Olha só o momento que nós estamos vivendo. Por isso que é bom estar alerta, atento. O sistema do petróleo teve origem durante a Guerra do Yom Kippur em 73, quando os Estados Unidos, enfrentando desafios econômicos e um embargo petrolífero, fecharam um acordo com a Arábia Saudita. Uma das principais coisas que conferem aos Estados Unidos o domínio global é o fato de o dólar americano ser a moeda de reserva mundial. Em 73, o sistema petrodólar foi estabelecido com a Arábia Saudita, dando pagamentos em dólares americanos às nações exportadoras de dólar. O sistema do petróleo substituiu o ouro como padrão de valor e ajudou os Estados Unidos a manter seu domínio no comércio internacional. Agora, Mohammed Bin Salman desligou tudo ao não renovar o seu contrato com os Estados Unidos. De uma perspectiva global, existem poucas histórias maiores neste momento do que isto. Isto é enorme. Então, isso também é reflexo da fraca política de Joe Biden e quem está por trás dele, mas não pense que isso é porque ele é realmente só fraco, que é, mas não só isso. Mas também tem um fator proposital de propósito por trás disso. O mundo está caminhando para esta redefinição. Tá certo, gente? Bom, e para você ver para onde estamos caminhando, a fragata russa de mísseis nucleares Almirante Gorchovia agora navega pelas águas da costa da Flórida, enquanto os Estados Unidos implantam três destroyers de mísseis guiados, que eu já citei, só estou, já falei em outros vídeos, só estou relembrando aqui. Talvez essa redefinição será forçada através de um grande conflito, uma grande guerra, que para mim é o que eu acredito que vai acontecer. Lá no meu Instagram eu tenho postado bastante conteúdo e eu postei esse aqui. O encontro do G7 foi muito significativo. Pela primeira vez um Papa participou. Papa Francisco participou e ele foi o centro das atenções. Políticos ali de todas as vertentes, esquerda, direita, centro, artistas, né? Também estavam ali nesses encontros todos que tiveram com o Papa e tudo isso. E o poder será restabelecido também político a o representante do Vaticano. E eu acredito que será o próximo. Eu acredito, minha opinião, que talvez esse ano seja o último de Francisco. E está sendo pavimentado o caminho para aquele que virá, aquele que está chegando. E aí virá com este novo sistema que o mundo está sendo preparado. Meus amigos, nós estamos vivendo um momento profético. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e nós temos que ir ligando os pontinhos, ligando tudo. Eu coloquei esse vídeo no meu Instagram, né? Viralizou lá, as pessoas entenderam o recado do que eu escrevi. E eu fui até ali breve. Eu coloquei, né? O G7 e os demais se reuniram. Pela primeira vez um Papa participou da reunião. Várias vertentes ideológicas estavam ali reunidas na mesma mesa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Em breve, o poder político total será devolvido ao Papa. Mas não será esse. O mundo está sendo preparado para o próximo capítulo, onde o pêndulo mudará de lado. A mudança já começou e vimos isso na Europa. E muitas pessoas estão antenadas nisso. Bem, deixe a sua opinião aqui. Se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos que a gente tem muito assunto interessante sobre isso para falar. E não deixe de participar da minha escola de negócios. Eu quero te ensinar o que eu estou fazendo hoje, que está, por exemplo, me proporcionando a viajar várias nações e conhecer esse mundo. Mas não é necessário que você, ah, eu quero ir para outros países, né? Você pode fazer do Brasil, que vai te dar uma condição ainda melhor. Mas você também pode fazer como eu. Sair do Brasil e outros países, conhecer enquanto você está conhecendo, continuar com o seu trabalho. Tudo pela internet. Eu quero te ensinar isso para você poder ter essa liberdade financeira. Então clica no primeiro link na descrição e dessa forma você se preparar para os próximos capítulos do que virá. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.